Oi pessoal, meu nome é Cassio, eu sou a Bela Reis, vocês estão vindo a mais um vídeo? Uuuuuh! Gente, já começou a arrumar nossas coisas, tem um bonequinha, tem livro... Tem muita coisa legal aí, né? É! Onde nós vamos? Na piscina! Uuuuh! Fazer o quê? Ué, dar uma pautinha... Ih, fazer um acampamento! Uai! Vamos assistir ginástica? Ginástica, filha! Ih, vamos também! Você já acampou alguma vez na sua vida? Não! Você sabe o que é acampar? Uhum! O que é acampar pra você? Não sei! Acampar é quando a gente vai pra um lugar fora de casa, pode ser um lugar longe, numa floresta, em uma montanha, em uma praia, ou na piscina, ou na varanda, ou na frente de casa, ou até mesmo na sala, e aí a gente leva barracas, leva coisas legais pra fazer... Por exemplo, o que é uma coisa legal que você gosta de fazer? Piquenique! Piquenique! Piquenique, dá pra fazer, dá pra levar coisas de comer, pra fazer no acampamento também, então o acampamento, ele é uma coisa muito divertida! Eu vou te ensinar hoje como fazer o acampamento! Vamos levar o acampamento lá no acampamento? Vamos levar também! O que você quiser a gente leva! Tá bom? Tá bom! É um lugar, ó, pra se... Deixa eu falar! Deixa eu levar maleta de molequinha de livinho, de coisas... Uhum! Se a gente vai levar maleta de... De... De barraca... É, de mini de barraca! Isso! Então... Se a gente vai levar o carrinho da molequinha, foto, veloce... Isso, também! Então vamos levar bastante coisa! Então vamos lá, eu vou te ajudar a carregar essas coisas, tá bom? Não, eu carrego esse, você carrega o carrinho da molequinha! Você vai levar o mais pesado? Sim! Tá bom, então, então, vó! Bora lá! Bom, gente, já estamos nos preparando aqui porque é real mesmo, nós vamos acampar, hein? Pegar mal, o vizinho vai achar que nós somos meio doidas, né? Mas tudo bem! Ó o carro, filha! Nossas coisas já estão aqui e a gente tá indo pra lá agora! Bora? Tá preparada? Sim! Então vamos! A mamãe tá levando! Pai, pode ir? Fui passear na floresta! Fui passear na floresta! Olha, filha, embora não seja muito longe essa campamento que nós vamos fazer, não deu nem um minuto de distância de onde a gente vai chegar. Vai ser um acampamento pra você também, tá? Tá bom? Tá bom! Então vamos! Estamos chegando aqui já, gente, ó! Vamos organizar as nossas coisas ali! Vamos lá! Bora lá! Vamos levar nosso... É aqui, ó! Que dê pra gente contar a historinha! Pra gente dormir no travesseiro! Dormir no travesseiro! Vai ser bem aqui, filha! Aqui vai ser o lugar escolhido pra gente montar nossas coisas! Ui! Bom, gente, a gente tá aqui porque a gente tá fazendo muitos negócios! Não! A gente já chegou aqui, não! De novo, nós vamos montar a nossa barra! Não mexe, não quebra, não pode! Vamos começar a montar nossas coisas? Vem! Bora lá! Vem! Vamos lá! Ai! Eu vou montar a minha bolsa! Ó, barraca! A malinha! Vamos abrir a malinha pra ver o que a gente trouxe! Ui! Ixi, aconteceu uma tragédia aqui, filha! É! Caiu tudo! Ai, Jesus amado! É melancia? É! Ferrou! Não tem problema, não! Ó! Melancia! Livrinho! Livrinho! Aguinha! Aguinha! Boneca! Livrinho! Batão roxo! A gente trouxe! Olha só que delícia! Batom! Batom roxo! Muito importante o batom pro acampamento, né? E a gente tá chocando! Carijó também! Ah, esse aqui nunca abri! Bolo de chocolate! Ai! Lençol pra gente dormir! Ah, pra gente contar historinha também! Isso! E travesseira de unicórnio! Travesseira de unicórnio! Põe aí dentro a travesseira de unicórnio aqui, o seu ursinho de dormir! Aqui vai ser as nossas crianças! Que foi? Minha boca é doer! Por quê? O que você bateu? Não tem problema! Vai dar um beijo no passará! Ponto! Ponto! Já passou! Entra aqui um pouquinho dentro da barraca, só pra mãe organizar essas coisas aqui na frente! Repelente também a gente trouxe pro acampamento, né? Porque senão os mosquitinhos pica, gente! E aí segura o seu livrinho que a gente vai contar a historinha! O acampamento serve para as pessoas descansarem, entendeu? Montar a barraca, ver a lua, mosquito picando as pessoas, subir montanhas, acampar em praias... Tá conseguindo entender a mamãe? Sim! O que você entendeu tudo isso que eu te falei? O que você entendeu, meu amor? Eu não sei, eu sei o que... Você não sabe? Não! O que é o acampamento? De dormir, de fazer esterinha, de ir nadar na piscina... Muito bem! Tem pra nadar no sol, tem pra ir no parquinho do balanço... Muito bem, Pêla! Tem pra dormir na cadeira também... Dormir na cadeira? É! Esse eu nunca vi, não! Então tá, vamos lá! O que a gente vai fazer? A gente vai comer nosso piquenique, ver a Ivy e descansar! Muito bem, é isso mesmo que é acampamento! Então vamos ver a natureza? Acampamento é ver a natureza... Vamos ver a natureza? Tá! Então vamos, vamos ver ali a natureza, as folhas... Aqui ó, a natureza, vou te mostrar a natureza, ó... Folhas, cheira as folhas... Acampamento é ar livre, é sentir a natureza... Sente a natureza... O que que é sentir a natureza? Cheirosa! Isso, tá cheirosa! Ó, é ver as árvores... É ver os pássaros... Cadê os pássaros? Não sei! Ali, borboletas... Isso, tem muito mosquito em acampamento também... Isso mesmo, é passar repelente... Na mamãe não, pode ser de você... Passa no narizinho... Isso... Só esfregar, esfrega assim o narizinho, repelente... Olha o oinho... Uma joelhinha, deixa a mamãe ver... Que coisa mais linda, filha... Ai, ela tá fazendo a casquinha... Mãe, acho que ela é verde... No seu braço, ela gostou de você... Que fofa, né? Minha, você tá na hora de ir pra casa... Mas onde ela mora? Ali! Onde? Ali em frente... Ela mora ali com quem? Com a mamãe dela... Com o papai dela... Ah, entendi... Então tá bom, deixa ela aqui no cantinho... Depois ela vai pra casa dela... Vamos dormir então? Chegou a hora de dormir no nosso acampamento... Vamos, Mimi? Não, mas a gente tem comendo as pequenas... Não, vamos entrar na nossa barraca... Vê a nossa barraca... Bora lá... Vem aqui que eu vou te mostrar o que tem aqui dentro... Essa barraca sua é linda, hein? Essa barraca aqui, ó... Ela é toda trabalhada, ó... De cachorrinho... Ela é toda trabalhada no rosa... Pera aí, a gente tem comendo as suas... Você tá com vontade de comer já? Vamos entrar aqui na barraca e nós vamos contar historinha, vem... Bom, já estamos aqui na barraca na hora de dormir... Não tá cabendo muito a mamãe aqui, ó... Mas tá bom, mamãe tá cabendo... Cadê você? Deita aqui com a mãe... Vamos contar historinha... Vamos... No acampamento também tem historinhas... O que você acha da gente contar historinhas de terror? A gente tem o sapão... Deita aqui do lado da mãe, no travesseiro... Gente, essa barraca é muito confortável, tá? Ela tem, ó... Espaço... Travesseiro do unicórnio... Então conta historinha pra mãe... Vai, começa por você... Primeiro você... Então daqui... Era uma vez uma menina que chamava Princesa... O papai dela era muito legal... Ele contava muitas histórias de terror para essa menina... Certo dia, o papai dela resolveu fazer uma trollagem com ela... Mas ela não deixou barato... Pegou o tênis do pai dela e pintou tudo... Só uma vez... Onde que tá o outro vinho? Só uma vez agora... Conta você... A minha história pra mim também vai dormir... Nossa, gente... Tá muito sol nesse acampamento, Pérola... Era uma vez... Uma princesa... Duas desbatou... E elas queriam... Ver o seu papaizinho... Chamava Thiago Reis... Nossa... Mas ele poderia ficar do seu casamento... Ou ele ia casar de novo? Ele vai casar com quem, Thiago Reis? Que história mal contada é essa aí, Pérola? Peraí, a gente tem que comer no nosso pequenino... Gente, essa menina só pede sem comer... Ai, filha, tá tão gostoso aqui... A mãe vai dormir aqui dentro... Você vai sair da nossa barraca? Mãe, vem cá, a gente tá comendo nosso pequenino... Você vai sair da nossa barraca? Mas a gente tem que comer nosso pequenino... Então tá bom, depois que a gente comer, vamos dormir um pouquinho... Mãe tá com sono... Então tá bom... Então bora comer o pequenino, então... Ai, menininho, só pensei em comer... Ai, filha, essa barraca é muito linda, hein... Ai, tava apertado lá dentro, hein... Meu Deus, que louco, meu Deus... Olha o bolinho... Tamanho desse bolinho... Come um bolinho gostoso... Dá uma mordida... Pode comer de verdade, o bolinho é de verdade... Come? Não, não... Então não come... Vamos beber no rabo... Pode beber... Tá gelada... Tá gelada? Peixes para repelente... Isso, por causa dos mosquitos, né... Você gosta, né, dona Pérola... Sim... Seu narizinho tá cheio de repelente... Ai, filha, deu um soninho na mãe... Acho que a mamãe vai me ir lá dentro da barraquinha... Tá bom? Não, você tem que ir tomar seu café da manhã... Daqui a pouquinho... Ah, então tá bom, gente... Olha só... Hoje a gente... A gente vai comer nosso café da manhã... Isso... Hoje a gente saiu lá da nossa casa... Que fica bem pertinho daqui, ó... Pegamos as nossas coisinhas... As nossas bolsas... Nosso travesseiro... Boneca... Ursinho de dormir... Repelente... E viemos aqui, ó... Aqui na piscina da onde a gente mora... Fazer um acampamento, né, filha? Então vamos fazer um acampamento ali? Ixi... Mudar tudo isso pra lá? Vamos, então, é... Mamãe vai te ajudar... Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje... Eu espero que vocês tenham gostado... Espero que você também tenha gostado, viu, filha? A gente esqueceu de gravar... A Camila... A Camila ficou lá dentro... É... Nós vamos lá já fazer, tá bom? Então dá tchau pra sua galerinha aqui... Tchau, Carolina! Pergunta se eles gostaram do seu vídeo de hoje... Se você gostou do meu vídeo... Deixe um like, um beijinho no coração... Tchau, tá? Peço pro vídeo... Vui! 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 Vui!